Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Pois nós dois o tempo não pode esperar Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Pois nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita com sua partida Embora a família dela ainda me trate E com todo carinho Quando eu passo ali por perto, bate uma saudade Uma forte dor me ataca Uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus, com todo carinho Meu Deus, com o meu rim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada E saber notícia de como ela está 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 A mulher que eu amo não mora mais lá E saber não é A mulher que eu amo não mora mais lá A mulher que eu amo não mora mais lá E saber notícia de como ela está E saber notícia de como ela está